Amiga, peguei o número do DJ Neal da Serra, mas não dá em cima dele, ele é meu homem, meu homem Quer me encontrar, né? Fala pra mim, vou te passar meu telefone Fala paz amiga, que eu sou, que eu sou seu homem Fala paz amiga, que eu sou, que eu sou seu homem Fala paz amiga, que eu sou, que eu sou seu homem Eu que te como, eu que te como Fala paz amiga, que eu sou, que eu sou seu homem Fala paz amiga, que eu sou, que eu sou seu homem Fala paz amiga, que eu sou, que eu sou seu homem Ela quer me encontrar, passei meu telefone Fala paz amiga, que eu sou, que eu sou seu homem Fala paz amiga, que o Neal é seu homem Fala paz colega, que eu sou seu homem Eu que te como, eu que te como Fala paz amiga, que eu sou, que eu sou seu homem Flequi só na xereca garota, na piroca do teu baritão Flequi só na xereca garota, na piroca do teu baritão Tô dor de groque na cintura, ela tá jogando Vem vídeo para o Tik Tok e ela tá dançando Piscou, mandou beijinho, disse que quer me encontrar Então vá indo, que eu tô indo já Que eu vou te tacar, que eu vou te empurrar Que eu vou te roçar, que eu vou, que eu vou catucar Que eu vou te tacar, que eu vou te empurrar Que eu vou te roçar, que eu vou, que eu vou catucar Canal Funk, sou eu porra, ao trem Bimbica! 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 Bimbica!